Secretário de Juventude no Desporto, Abraão Saldanha, ao cerimônia de despedida, o jogador de equipa sub-16, NBCEB, estádio e a Coreia. Tuaira, assistente e treinador de equipa sub-16, Efraina Tetén, jogador Hidaknet, se estadia e a Bali durante a Loura Rua, no Céjano Sub-16, Bali United. Há Fóinei, equipa sub-16, se arranca para a Coreia, o dehar o treinamento. Moura participa e a joga AFC e a Jakarta, não se prepara para a Asinggap Sub-17. E aí, se Loura Rua é a Bali, parece que se treia o Tassouro Bali United Under-16, Sub-16 Bali United, e roto se espanha, 16, se arranca para a Coreia, o dehar o treinamento. Eu participo do jogo AFF, agora eu participo do jogo AFF e a Jakarta, e o calendário é saitiano, e se prepara a filha a falha é a AFC Cup, para a qualificação AFC Cup, e o Tujublasnia. Agora, agora é a qualificação AFF, agora é a Agustus 31, se arremata 22 de Agustus, e a AFC, se tirou qualificação da AFC, mas a gente vai ao AFC Cup, e a parte da qualificação AFC Cup, e o Tujublas. Agora é um jogador de 22 pessoas. Nós temos o secretário de Estado de Juventude do Esporte. Aprão saudável e esperança pode. Para jogador sub-16, se tornou o resultado de dia em Timor-Leste. E esperança é que nós teremos os jogadores de 16 para os resultados de Ita. Para Ita, quando a sub-16, nós teremos investimentos para Ita-Halom para os futuros jogadores de Ita. Agora nós teremos o treino em Coreia e Ita. Depois nós jogamos a FCK e a Zacarata. Depois nós continuamos a Bahrein para a FF Cup. Nós temos esperança, o que nós temos. E nós temos os resultados de Ita-Liú. O Ita-Liú, nós temos o resultado de Ita-Liú. Nós temos o resultado de Ita-Liú. Nós temos o clube de Ita-Liú. Nós temos esperança. Nós temos esperança de Ita e-Liú. Nós temos esperança de Ita, Bé-Liú. Nós temos esperança de Ita, da, para a FF Cup. Nós temos esperança de Ita. Nós temos o resultado de Ita-Liú. O futuro do Sub-16, ele-Liú. Leu Husi Estadia Ia Korea, No Espera, Jogador Hidakne. Clube Balou Fihir Sira, Hode Seleciona Sira, Ia Clube Balou Ia Nasaun Asia. Clementino Maya, GMN